Oi, gente! Olha a gente aqui, e o que chegou pra mim, e o que chegou pra gente. Meu Switch, nosso Switch. O Pedro me deu de aniversário esse choquinho, esse videogame, que pra quem não sabe é da Nintendo, e a gente... Ele me deu de aniversário, mas também é dele, né, gente? E a gente tá abrindo. Vamos fazer o unboxing desta grafinha. Vamos lá. Muita hora nessa calma. Gente, olha que engraçado, ele vem... Separado. Separado. Primeiro que eu achei que isso aqui fosse uma tela. É uma tela. É uma tela? É. Ué? É uma tela. Esse é o Switch. Esse é o Switch. É que eu só vi na casa dos outros, gente. Aí, ó, ele tem esse plastiquinho, que eu vou cheirar porque eu aprendi isso com o Pedro. Não é, bonitinho? Uhum. Olha só. Parece uma tela de um GPS, né? É. Parece um GPS. E ele vem com esses dois controles super grandes, vejam bem. Olha que pequenininho, gente. Super pequenininho. Que depois você encaixa aqui, assim. Você tem como encaixar? Não, não. De cima pra baixo. Gente, o menino já sabe como funciona. Eu não sei ainda. Depois vamos explorar como funciona isso. Aí tem aqui os cabos, né? E tal. Precisa de cabos. Tem cordinhas. Tem cabos pra ligar e pôr na tomada. Tem cordinhas pra gente não perder o controle enquanto joga, né? Aquela coisa desculpa. E o controle, engraçado, né? É, significa arremessar na cabeça do coleguinha. Tem várias coisas aqui. Tem outro controle. Esse é um suporte de controle. O suportezinho de controle. Olha que legal. Que bacaninha. Parece uma nave espacial. E temos aqui também o que mais? É a base. A base. Onde ele fica em pezinho. Tira a base. Ah, eu tô ansiosa pra falar dos jogos. Não, mas é. Olha, gente. Essa aqui é a base. Ela vem embalada, assim, pra presente. Tem mais coisa aqui. Com plástico, bolha. Tem a fonte, né? Olha lá. Essa é a base. Parece um tijolo. Não é mesmo? Uhum. Aí você põe ele aqui. Você põe ele aqui. E ele fica com os controlinhos pra fora. Essa parte do controle, a gente pegou dois controles cinzas. Eu queria colorido. Mas o Pedro queria cinza. Então, a gente pegou cinza mesmo. Esses jogos, porque eu escolhi a maioria dos jogos. Então, eu deixei ele escolher a cor do controle. Pegamos aqui o Just Dance, que é meu favorito por enquanto. Mario Kart, que é muito legal. Não, Mario Odyssey. Ah, Mario Odyssey. Desculpa, esse é o Mario Kart. E o Zelda, que foi o joguinho que o Pedro escolheu. Ficamos sabendo também que dá pra jogar online. Então, os nossos amigos que têm o Switch, a gente pode jogar online com eles. O que mais você quer que eu diga, senhor? Só isso. Só isso? Então, esse aqui foi o unboxing do nosso Switch. Meu presente de aniversário, dado pelo Pedro, mas que também é dele. E nós vamos jogar bastante. E depois provavelmente vai ter joguinho nosso... É... Vídeo nosso jogando, tá? Então, um beijo no coração de vocês. Tem que fazer o quê? Deixar o like, se inscrever no canal e clicar no sininho. Então, é isso aí, gente. Um beijo!